Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Em breve o Marmitex da Ivonete estará atendendo em novo endereço com muitas novidades para você e sua família, aguardem Música Acidente, caminhoneiro morre prensado entrando Entre dois caminhões, aconteceu um acidente na BR-146 no complexo industrial do Japi na cidade de Guaxupé Segundo testemunhas, Valdomiro Porreça Jr. de 58 anos, ele chegou ao complexo com seu caminhão e parou o veículo na traseira de outro caminhão Ele desceu para arrumar a lona do veículo do amigo que estava em frente, parado à frente dele Momento em que seu caminhão desceu e prensou a vítima, ele ficou preso entre os dois veículos O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados no local para realizar o socorro às vítimas Ela foi imobilizada e levada para o pronto-socorro daqui da cidade de Guaxupé Valdomiro, ele é da cidade de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo Ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer A polícia militar esteve no local e acionou a perícia da polícia civil Ele parou o veículo lá, pessoal, desceu, não se sabe ainda porquê Ele estava mexendo na lona do caminhão que estava à frente, os dois caminhões próximos um ao outro E o veículo dele acabou descendo e prensando ele na traseira do caminhão que estava à frente O pessoal ali prestou o primeiro socorro, o pessoal que trabalha no complexo Até a chegada dos bombeiros e também do SAMU Utilizaram também a máquina de choque que o pessoal fala E fizeram acompanhamento até chegar ao hospital da cidade daqui de Guaxupé Mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo Uma situação triste que aconteceu hoje de manhã aqui em Guaxupé E aí E aí E aí E aí E aí E aí